Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje estamos aqui com uma convidada a mais do que especial, Tati Berranger. Vai te ensinar o que você precisa saber sobre a relação Brasil-Estados Unidos. Então aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da feias do canal que estão aparecendo para você aí embaixo. Olha quem está aqui conosco, Tatiana Berranger, nossa amiga queridíssima. Finalmente conseguimos marcar um horáriozinho, né, Tati? Todo mundo trabalha demais aqui, ela é importantíssima, poderosíssima. Então, por favor, apresente-se. Oi, prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou Tatiana Berranger, sou professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e eu tenho graduação em Relações Internacionais pela Unesp de Franca, mestrado e doutorado em Ciência Política pela Unicamp e publiquei um livro chamado A Burguesia Brasileira e a Política Externa nos Governos FHC e Lula pela Editora Pris. Eu mostraria o livro, inclusive, porém ele já está encaixotado, junto com todas as minhas outras coisas que eu estou de mudança em breve, novo cenário do EDCC. Exatamente. Então, pra você que acompanha o EDCC desde o começo, sabem que a gente está aqui, né, utilizando a casa do Lucas de estúdio, enquanto o Desinchar não patrocina a gente, pra gente poder ter aí um estúdio profissional, entendeu? E agora, a partir dos próximos vídeos, vai ter mudança no EDCC. Mas a Tati veio aqui, né, os últimos serão os primeiros para se despedir conosco do nosso velho estúdio. Então, muito bom tê-la aqui. E a gente vai deixar a propaganda do livro, o merchan, aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser comprar o livro, eu tenho o meu, o Lucas tem o dele. É uma referência, é fruto da pesquisa de doutorado dela. Se você está interessado nesse assunto, não tem como não ler. E já vou aproveitar o merchan também, emendando aqui no livro da Tati, e deixar o link da participação da Tati no Chutando a Escada. Recentemente, ela esteve lá, falando um pouco sobre teorias de RI, um pouco sobre os autores que ela pesquisou. Então, vale a pena também essa referência. Já vamos fazer o combo de indicações da Tati, antes de mais nada. Obrigada, Fê. Quem tem amigos na vida tem tudo. Então, Tati, antes da gente entrar no momento atual, faz um panorama histórico para a gente. Tenta fazer uma compilação dos grandes eventos, ou pelo menos dessa linha de eixos da política externa do Brasil com os Estados Unidos. Bom, desde a proclamação da República, no final do século XIX, o Brasil vai se tornar um grande aliado dos Estados Unidos. Isso se encontra também com o momento de virada própria da política externa dos Estados Unidos e da brasileira. Uma das grandes questões que a gente tem que ter em mente é a posição geográfica, como a primeira determinação disso, a proximidade que vão ter. Depois, os próprios interesses econômicos. Naquele momento, os Estados Unidos eram os principais importadores do café brasileiro. Depois, gradativamente, durante a República Velha, o Brasil vai se tornando o principal devedor também. Os Estados Unidos vão se tornando o principal credor do Brasil. transferindo, então, a dívida externa que tínhamos com Londres para Nova York. Esses laços vão se firmando, então. É um laço que não é simplesmente uma aliança que vai ditar como se posicionam nos fóruns internacionais, nos organismos internacionais, mas elas estão intimamente imbricadas, né? Política e economicamente. Acho que essas são as principais questões. Isso faz com que, mesmo no processo de industrialização brasileira, de 1930 a 1980, essa aliança ou essa subordinação, como eu coloco, ela permaneça. Mas ela vai tendo momentos de alteração, que passa de uma aliança de subordinação passiva, né? Para subordinações conflitivas, ou seja, o próprio projeto de desenvolvimento que a burocracia civil ou militar brasileira se colocou, ela trazia divergências com a política que os Estados Unidos adotavam, né? Desde a construção da siderúrgica no Vargas, a própria usina nuclear de Angra dos Reis, esses momentos foram os momentos em que houve grande conflito. Bom, o estudo da política externa brasileira, ele está muito entrelaçado a pensar, eu acho que o ponto fundamental é sempre qual é a relação com os Estados Unidos, quer dizer, qual é a relação que a gente tem de subordinação ou não, em que momento se busca ou não mais autonomia. Uma virada nessa história é a aproximação do Brasil com a Argentina a partir dos anos 80, da democratização, isso acaba sendo um marco que a gente muda um pouco esse eixo triangular também, né? Uma própria competição que possa ter ou rivalidade aqui no subcontinente, ela se coloca em outro prata mar, mas sempre mediada pelos Estados Unidos, ou seja, nos anos 90 o neoliberalismo, a adoção do neoliberalismo e de uma nova subordinação, ela vai ser colocada para os dois estados. Nos anos 2000 isso vira o jogo, quando Lula e Kirchner são eleitos, resolvem ter como prioridade a integração regional. Então, integração regional, né? Ela não foi uma integração, aqui estou falando do Mercosul e da própria criação da Unasul, ela não foi pensada, né? E não foi tratada como algo que era de fato antiimperialista, de fato, né? Uma rivalidade expressa com os Estados Unidos. Na verdade, o próprio Mercosul, ele nasce nos anos 90, ainda no bojo do próprio projeto dos Estados Unidos, de iniciativa para as Américas, que poderia virar a ALCA. Mas ao não virar a ALCA, ao rejeitarem conjuntamente a ALCA, e aí, claro, a relação também que estabelecem com o Estado venezuelano, governado por Hugo Chávez, é fundamental, né? Forma-se aqui um triângulo importante entre Argentina, Brasil e Venezuela, que vão rechaçar um pouco o projeto dos Estados Unidos e passar a criar projetos autônomos. projetos autônomos que desembocavam, inclusive, num grande projeto de defesa coletiva, que a primeira vez, desde o final da Segunda Guerra Mundial, se colocava a pensar e a projetar a defesa a partir e para a América do Sul, não mais com a ajuda, o auxílio e a intervenção dos Estados Unidos. Então, a gente sai um pouco desse momento, né? É claro que já de um momento também de crise do que esses governos, né? Tidos como governos progressistas ou governos que se colocavam como reforma do neoliberalismo, que eu acho que eu prefiro esse termo, e isso entra em crise. E é interessante pensar que entra em crise quando a própria política brasileira entra em crise. E o que a gente vai ver muito é, tanto nas ruas, nas manifestações pró-impeachment, em outros momentos, na eleição do presidente Bolsonaro, em tantos outros momentos, uma crítica à política externa. Então, ela, com a própria mudança de governo, ela vai ser uma das primeiras políticas a se alterarem. recolocando a subordinação passiva, mas que eu acho que agora ela, de uma maneira mais profunda, até do que foi nos anos 90, com o Collor e o Fernando Henrique Cardoso, eu acho que é uma subordinação passiva explícita. Ou seja, nós temos um discurso muito forte de defesa dessa aliança, né? Que coloca, por exemplo, para quem leu o próprio artigo Trump e Ocidente, do ministro Araújo, isso é muito claro, né? Ou seja, teria um projeto de Ocidente cristão, baseado na fé, na família, e que é um projeto que o Trump defende e que o Brasil estaria, então, se aliando. Isso tem decorrido, não só de um discurso, mas de uma toda uma mudança, uma reorientação. Uma reorientação também da prática, da política. Primeira coisa, já no governo Temer, foi a mudança na política regional, ou seja, se colocar contra a Venezuela. Esse é um ponto, então, agora, a relação Brasil-Venezuela-Estados Unidos, né? Então, quando há um certo apoio à invasão, quando o presidente fala nisso, está muito ligada também a essa reorientação. Essa reorientação, que eu estou chamando aqui de uma subordinação passiva explícita, ela se coloca discursivamente naquilo que se fala contra o globalismo, né? Numa aliança com o Estado de Israel, retirada de termos de gênero em conferências da ONU, mas ela tem implicações internas para o Brasil, ou seja, essa reorientação, na verdade, é uma orientação para colocar o Brasil a adotar um neoliberalismo muito mais profundo. E é curioso quando você fala isso, porque toda a narrativa, né, da campanha, inclusive presidencial, de 2018, vinha acompanhada dessa ideia de tentar dissociar a política externa de viéses ideológicos, né? Então, é a ideia da política externa sem partido, né? E agora, aparentemente, a partir do que você está descrevendo, o que acontece, na verdade, é a multiplicação da ideologia por menos um, né? Quer dizer, muda o sinal, mas no final do dia, até porque, enfim, a gente pode discutir se é possível fazer política externa sem partido, ou sem agenda, ou sem ideologia, é o que está acontecendo, né? Exatamente. Veja, uma das questões, né, primeiro que é isso, falar em política sem ideologia é algo que é muito contrassenso, que não tem muito sentido e muita base. No primeiro momento, a gente podia olhar que isso foi dito como se a política externa tivesse deixado de ser uma política de Estado e fosse, passasse a ser uma política de governo, ou do partido no governo, né, como colocavam. E o que é feito agora é algo mais extremado, até, desse ponto de vista da retirada, né, do papel do Itamaraty, de perseguições, você tem um patamar muito mais elevado. Inclusive, o próprio ministro já se colocou a responder a essa crítica. Não, não é, não é essa questão, não é ideologia. Isso é muito curioso, porque é uma construção própria, né, de que ali havia um projeto e como se agora não houvesse outro projeto. Na verdade, a política é sempre disputa. Disputa de poder, disputa de projetos, né, e que estão aliados às classes sociais, frações de classe, como é que isso vai sendo representado, na verdade. Então, é um discurso que camufla, né, os reais interesses, as formas como é que isso vai ser colocado. E quem são essas frações que, eventualmente, se beneficiariam desse projeto que agora está em pauta? Então, isso é muito curioso, né, prioritariamente, acho que o que está em disputa é uma disputa entre o capital nacional e o capital externo. O que a gente viu, o que aconteceu durante os governos PT, foi uma prioridade a fortalecer uma burguesia interna brasileira. Uma grande aliança, né, do Estado. Um capital nacional. Esse capital nacional, ele estava diversificado. Ele não era mais só a indústria, que teve de 30 a 80, mas ele tinha uma indústria da construção naval como uma questão importante, né, toda a indústria do petróleo. Agronegócio, construção civil. Agronegócio, as grandes empresas brasileiras, né, e manufaturas, inclusive, que eram exportadas tanto para a América Latina quanto para a África, Oriente Médio, né. Você tinha tudo isso. O que a gente vê agora, eu acho que tinham três coisas que a política externa dos governos PT favoreciam, né, o que eu chamo da burguesia interna brasileira. É, buscar novos mercados para exportações, que incluía manufaturas e commodities, buscar territórios para a implantação das suas próprias empresas, ou seja, das empresas brasileiras que foram se internacionalizar, e garantir um protecionismo seletivo, através de compras governamentais, conteúdo, política de conteúdo local, né, financiamento do BNDES. Então, era um protecionismo do tipo seletivo que configuraria uma reforma do neoliberalismo, ou seja, não conseguiu mesmo alterar, é um modelo, né, com muito mais implicações de privatizações, de financiarização, de diversas esferas da vida, do Estado, mas você tinha uma reforma ali importante que era aliada a um projeto de distribuição de renda, né, de aumento do salário mínimo e muitas outras coisas. A política externa guardava até contradições com esse setor, mas que foi muito beneficiado, foi amplamente beneficiado. As contradições eram mesmo a relação com a Venezuela, né, e outras questões que eram muito ideológicas, porque esses setores brasileiros, a burguesia brasileira, ela é dependente ainda do capital externo, da tecnologia, do financiamento, então ela pode e ela quer conflitos, mas eles têm que ser pontuais. Tem um pragmatismo. Então, a reorientação, primeiro, eu acho que há uma crise interna dessa burguesia, apoiar ou não mais esses governos. Qual é o cálculo que ela faz? Então, no momento em que chega a crise brasileira, entrada da Venezuela no Mercosul, digo, crise brasileira, crise internacional bate e o PIB brasileiro começa a diminuir. Só que a gente continua tendo greves, as greves pedindo mais aumento de salário. Então, elas vão fazer a conta. A Argentina está em crise. Comecem a impor mais barreiras comerciais, né? Tem um efeito China também, né? Que pegam as exportações brasileiras para a América Latina e o mercado interno brasileiro. Ou seja, é uma confluência ali a partir de 2012, 2013 e é muito claro, acompanhando os documentos, né? Da Fiesp, da CNI, você vai vendo essa mudança. Então, aquilo que eles falavam assim, olha, a cor do Mercosul União Europeia não dá, só vai beneficiar o agronegócio, para a indústria não é bom. De repente, a indústria começa a falar, quer saber, vamos tentar aqui, que a gente pode conseguir algum mercado ou investimento externo. E vai dinamizar. E vamos dar as primeiras coisas que o Temer começou a trazer para a agenda. O que eu acho que você tem agora, né? A conformação, sobretudo, de vamos apoiar o capital externo no Brasil. Recentemente, por exemplo, foi uma tentativa de mudança de lei para que as obras públicas possam ser licitadas por empresas estrangeiras. Então, é disso que eu estou falando. Você desloca todo o empresariado brasileiro, as próprias construtoras. Primeiro, você até prendeu os principais construtores. Algo muito sui gêneris. Na história do capitalismo, você prendeu os grandes capitalistas de um país e tudo mais. Mas isso se coloca como uma crise. E aí, acho que a primeira coisa é você tem um capital externo que começa a ser privilegiado nesses processos de licitações e em muitas outras questões que desregulamentações em toda agenda que vem, por exemplo, para a adesão do Brasil na OCDE, a possível adesão, né? E nessas mudanças. E essa burguesa interna, ela vai, ora, se diluir. Ela apoiou a destituição, o golpe da presidenta Dilma. Mas ela vai continuar pensando, olha, tem limites também para estar desse lado. Então, eu acho que, assim, são dessas contradições que podem surgir. Então, claramente, há uma aliança, que eu chamaria, tem uma burguesia agora mais compradora, que é mais associada, que é um capital financeiro interno, e, sobretudo, internacional, né? E que pegam também esses setores de construção e de outros que estão privilegiando, então, empresas estrangeiras no Brasil. Essa é a grande reorientação. Por isso que é uma subordinação passiva. Veja, quando estou falando isso, não é só o Estado, né? Mas a forma como as classes sociais, que fração de classe vai ser priorizada? Vai ter seu interesse prioritariamente atendido pelo Estado brasileiro. Quem que eles estão buscando? Eles estão buscando atender esses interesses. Entrou um ponto interessante, porque aí, talvez, nesse turning point, a gente comece a perceber o seguinte. A classe média, aparentemente, foi cooptada nesse discurso e acha que realmente o processo é liberalizante, privatizador no geral, né? Mais mercado, menos Estado, de acordo com o que eles mesmos falam. E essa visão muito focada de que os Estados Unidos e a Europa realmente têm que ser os parceiros fundamentais, ou seja, Trump está correto, de certa forma, tem que se fechar, apesar deles falarem que são liberais, né? Tem que se fechar, America first. Mas como é que fica a gente com esse governo que entra apoiado por esse discurso, que apoia essa visão extremamente um neoliberalismo revisitado do Paulo Guedes, que, na prática, quer se aliar aos Estados Unidos ideologicamente a partir do chanceler templário que nós temos, as coisas parecem que não conversam muito bem se nós pensarmos em termos práticos. Porque, se nós olharmos, por exemplo, na questão da nossa relação com Trump, ela é pragmática ao extremo a partir dos Estados Unidos. Mas, a partir do Brasil, a gente está simplesmente passando pano para tudo que ele faz. É, eu acho que é por isso que eu estou chamando de subordinação, porque ela não tem uma troca, veja. Não é uma relação na qual, olha, nós vamos ceder a base de Alcântara, né? E ganha o quê? Você perde soberania. Aliás, este é, por exemplo, acho que é o pior ponto dessa política externa, não só porque perdeu soberania, mas abriu mão do próprio desenvolvimento da tecnologia brasileira, né? É um acordo bastante danoso. Então, é nesse ponto que você vê assim, não é uma relação de troca. Primeiro porque nós não estamos falando entre iguais. Exato. Nós estamos falando de um Estado imperialista e de um Estado dependente. já partem de pressupostos e correlação de forças extremamente diferentes, né? Uma posição de dominação. E ainda se coloca numa posição muito subserviente. Veja, explicitamente subserviente, sem negociar ou barganhar nada. Por isso que eu falei. Em outros momentos, Vargas, Lula, barganhavam. Lula não rompeu com os Estados Unidos em momento nenhum, mas barganhava. Olha, o apoio está condicionado a isso, eu quero isso daqui em troca, tem um interesse... Até os militares barganhavam, de certa forma. Barganhavam. Não, não é. Se colocavam nesta relação. Agora, eu acho que nesse ponto não há contradição. Veja, o que é contraditório, e aí é nesse ponto que eu acho que a alta classe média que apoia esse governo, parte dela, pelo menos, que se contradiz que é. O que é que tem de nacional nisso? Tem. É um projeto nacional porque o fascismo, né? O fascismo pode ser nacional. Ele tem um nacionalismo por trás, mas é um nacionalismo entreguista. É um nacionalismo subserviente. É um nacionalismo que coloca e exclui uma grande parcela da população. Exclui negros, feministas, gays, né? E vai lidar com isso. Então, veja, você pode ter um nacionalismo subserviente numa nação periférica. Assim como você pode ter um nacionalismo que vai lutar por maiores contradições, ou por um próprio projeto que vai ser antiimperialista. São essas as nuances. Quando você tem uma burguesia mais atrelada, mais dependente, como uma burguesia comprador e o capital externo podendo atuar aqui internamente, a dependência é isso, o capital externo podendo atuar se tornar hegemônico internamente, é que essa relação se coloca. Então, pra isso que você precisa reprimir mais as forças, os classes populares, pra isso você precisa destruir mais a capacidade da oposição a se organizar, né? Porque é uma... Quais vão ser os ganhos que eles podem trazer econômicos? Essa subserviência, o Brasil viveu nos primeiros dois anos do pós-golpe militar. E é curioso, né? Ali também vinha todo esse discurso, um clima da Guerra Fria, de que o Brasil estava se cubanizando, vinham muitos elementos parecidos até, né? A gente vê que no imaginário da alta classe média e de parcelas de frações da burguesia brasileira isso permanece. Mas isso só durou dois anos, uma grande subserviência. Por que só durou dois anos? Porque os ganhos econômicos foram muito baixos, na verdade. Naquele momento, a dívida externa brasileira vai ter aí um aumento galopante, o saldo comercial é bastante negativo. E aí você percebe isso, tem uma leve reorientação que começam a ter mais projetos mesmo de desenvolvimento nacional, das grandes empresas estatais e tudo mais. E é o estatismo, digamos assim, dos militares que entra em confronto com os Estados Unidos para a abertura comercial. Isso está, por exemplo, no livro do Teotônio Santos, a história econômica do Brasil e etc. Então, eu acho que do ponto de vista econômico não é muito sustentável. O que a gente viu no ano passado, por exemplo, foi um zigue-zague na relação com a China, que começa discursivamente adotando a questão de que seria um grande inimigo, tal como é para os Estados Unidos, mas logo em seguida o vice-presidente fala que não é bem assim, porque o agronegócio se manifesta, fala que não vai dar, nós ainda temos muitos laços, temos uma certa dependência. Tereza Cristina faz uma ginástica para lidar com isso. E aí, é isso, missões que vão levar para lá empresários brasileiros e vão recolocar. Então, você tem um discurso anti-China que está ligado a esse discurso da subordinação com o governo Trump e com os Estados Unidos, mas na prática as contradições vão surgindo e vão tendo certas reorientações, que é a mesma coisa do Mercosul. O objetivo com o Mercosul nunca foi terminar com ele. Mesmo para a burguesia interna brasileira, que alguns expoentes puderam ou não criticar, a questão é qual o Mercosul, o que querem do Mercosul. Querem sempre o Mercosul econômico, porque o Brasil tem muitas vantagens econômicas. Um regionalismo aberto. Um regionalismo aberto. O que não aceitam é um Mercosul político e social. Supranacional. Que vai ter mais anjos, que você tenha possibilidade de maior conflito também com os Estados Unidos, seja colocar um Estado que tem um discurso mais antiimperialista, como o venezuelano, isso não é possível. Então, você vai tendo essas nuances que vão nos indicando um pouco os interesses internos das classes, infrações de classes brasileiras, nessa política externa. Agora, é instável, é necessário investigar como é que isso tudo está se desdobrando. muitas vezes os interesses, por exemplo, na questão da soja. Como é que o setor da soja vai apoiar uma política externa dessa? Aí também, a gente tem que sempre olhar que é o seguinte, é o conjunto da política do governo. Então, há um certo temor da relação com a China poder ser revisitada, mas há um grande apoio. Por quê? Porque é um governo que distribui armas e que, digamos, incita a violência no campo. que para esse setor é interessante agora. Então, eles podem olhar assim, primeiro agora eu garanto a minha expansão, digamos, territorial, maior que um avanço no Brasil, aprovo minhas leis, depois a gente vai lá e pressiona para retomar as relações com a China. Então, são esses cálculos. Não, então, eu fiquei pensando aqui, né, se a ideia é que quem se favorece desse jogo é, digamos aí, essa burguesia internacional, tecnicamente, deveria haver algum tipo de pressão ou mobilização desses grupos interessados no Brasil. Só que, quando a gente vê a capacidade que o Brasil tem tido de captar investimentos, é baixíssima. É como se ninguém estivesse nem aí para o Brasil, como se o Brasil não estivesse, de fato, sendo capaz de atrair grupos que, talvez, aqui pudessem realizar seus negócios. Então, onde estão, né, esses interesses? É, eu acho que a primeira coisa é que qual é a análise de conjuntura que se pode fazer. Bom, estamos num momento de crise internacional, há um refluxo dos investimentos na esfera internacional e não só um refluxo, né, que ele é relativo também, se você for olhar os dados, mas é um descolamento, ou seja, eles estão se concentrando mais na Ásia, né, não estão voltados prioritariamente para o Brasil. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que, assim, há um equívoco também nessa análise, na potencialidade que isso pode trazer ou não. E outra que é a própria agenda, né, ó, vamos adotar os, os, os receituários da OCDE ou mesmo da OMC, que recentemente acho que da OMC é o mais, é, digamos, danoso também, né, retirada de compras governamentais, de qualquer possibilidade de um protecionismo seletivo e tudo mais. E tem toda uma agenda de meio ambiente, uma agenda de cláusulas sociais que o Brasil tem tido dificuldade, né, de adotar, de defender. Então, veja, é um projeto que ele todo não está pensado estrategicamente em como é que ele pode trazer esses, digamos assim, supostamente, ganhos que seriam investimentos externos direto ou investimentos voltados aí para a infraestrutura. Até porque o maior investidor externo atualmente, como se fosse na China. Ou seja, o negócio não para em pé, né, de nenhuma frente. A China tem prioridades, né, assim, no setor mais de energia, ela tem uma estratégia disso, de para onde ela vai se deslocar. Então, houve aí um certo encontro, um certo casamento disso. Mas veja, isso sempre aconteceu no Brasil também. Quando a gente fala da subordinação com os Estados Unidos, por exemplo, nos anos 90, não quer dizer que os investimentos externos diretos vieram dos Estados Unidos, que as privatizações foram prioridade dele. Então, você tem esse arranjo que é uma coisa muito mais ligada no próprio jogo da política internacional, né, mas as privatizações beneficiaram muito capitais europeus, por exemplo. Então, é todo um jogo, eu acho que essa atração de capital, ela pode até vir, mas ela, por que ela também não se sustenta? Porque você vai vender todo o patrimônio nacional e ela vai ter um tempo curto, né, para a crise voltar a bater. É o que aconteceu. Que é o que, é, e isso, mas eu acho que isso ainda pode durar mais tempo. Você tem ainda muito patrimônio a queimar dentro do Brasil. Infelizmente. Tem muita empresa pública para vender. Tem alguns que estão queimando literalmente, né, nunca foi tão literal queimar o patrimônio. Mas assim, ainda está, né, Banco do Brasil, tem aí grandes, a própria Petrobras, e seus... Vários fundos de previdência específicos dos... Tem Correios que se fala muito. Então, só que a agenda não está completa. Para isso, eles têm que entregar resultados. A reforma da previdência foi o primeiro resultado. Nossa Senhora. Que esse capital internacional queria como garantia, digamos assim, que está na agenda dele. A segunda é a reforma administrativa. Meu Deus. Então, é dentro disso, de uma agenda que você tem que conseguir enxugar os gastos do Estado, diminuir os gastos do Estado, diminuir tributos, diminuir a folha de pagamento. Nisso, é que a burguesia interna brasileira se seduz pelo discurso. Até porque ela não vai perder nada. Porque é o chamado da redução do custo do Brasil. E ela acha que, com isso, ela vai se tornar competitiva em relação ao capital externo. Esse é o cálculo errado que ela já fez nos anos 90. Se deu mal e continua acreditando porque, ideologicamente, ela é anti-estatista, ela é antipopular. Então, ainda que ela precise do Estado para uma proteção, para financiamento, e milhares de coisas que garantam ela competir, porque ela é muito mais frágil diante desse capital externo, que tem aí uma força, uma potência muito maior, um Estado imperialista por trás dela e tudo mais. mas, no que tange ao capital financeiro, os Estados Unidos ainda são o maior representante dessa fatia no Brasil. Daquele capital investimento em carteira, do que são as seguradoras, né? Então, são pequenos grupos, poucos grupos, um número pequeno de grupos que poderiam dizer que a nossa dependência é concentrada nos Estados Unidos. Então, esse fluxo da China às vezes nos engana, porque ele está muito direcionado. historicamente, quando você vai ver, né? Mas daí, veja, um capital forânio que vem e atua aqui mesmo, né? Esses portfólios, overnight, determina crédito, determina muita coisa da política econômica e macroeconômica, que não traz mesmo uma dinâmica para a economia, para o crescimento, para a produção, né? O capital produtivo, aquele que está até internalizado no Brasil, né? As multinacionais instaladas aqui, muitas vezes até o Estado brasileiro protege ela, porque ela vai se comportar como uma burguesia interna, pode ser parte dela, né? daí ele tem mais diversidade em capital europeu, né? Então, você vai tendo aí nuances de como é que essa relação se coloca. Acho que são essas as principais questões para a gente pensar um pouco como é que há contradições, há questões, mas há uma subordinação passiva explícita inegável, né? E que o que pode recompor ela é a própria recomposição de uma burguesia interna brasileira com capacidade disso, mas que eu acho que ela, se tiver que se recompor, que seja, né? Com as classes populares dessa vez, dirigindo um processo de fato, né? O Brasil pensando um projeto nacional que possa ser de longo prazo. Então é isso, deixamos você com essa reflexão. Tati, muito obrigada pela sua presença. Sempre um prazer. Lucas Leite, muito bom estar ao seu lado. Como sempre. Muito obrigada, gente. Obrigado, Tati. Adorei. Ah, se vocês querem saber mais sobre tudo isso que a Tati está falando, está no livro, tem muita coisa lá que eu fui lembrando aquela comentando de parte da pesquisa que você fez. É muito legal, recomendo bastante. Então, Tati, obrigado demais. espero que você volte aqui. Nós queremos, adoramos sua presença. E é sempre bom a oportunidade da gente rever as pessoas depois de tanto tempo. É DCC unindo os povos aqui. Então é isso. Você que está por aí, não esquece que você sempre pode deixar seu comentário, pergunta, sugestão usando a hashtag EDCC Responde. A gente monitora a hashtag, acompanha o que vocês deixam por lá. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, vai aparecer aqui de novo pra você. As minhas, as do Lucas, as do canal, as dos gatos, enfim, todas elas vão aparecer aí e aproveite pra ativar as notificações. Dá o like, deixa o seu comentário e ativa esse glorioso sininho. Clica lá no sininho, aperta a opção todas, aí o YouTube lembra você por e-mail toda vez que um vídeo novo for pro ar. Lembrando que os vídeos novos vão sempre ao ar às segundas e quintas às 18 horas. É isso aí, galera. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.